Música Nosso tempo chegou, azare, disseram que a soja não vai longe Azare, esses niggas tão com inveja, azare, porque a soja agora está na morte Azare, azare, nosso tempo chegou, azare, disseram que a soja não vai longe Azare, esses niggas tão com inveja, azare, porque a soja agora está na morte Azar é, azar é Falas mal do Bill, e o Bill está vazado Mato mais de mil, pesadelo pra esse rapper Estou a matar, isto é azar Já estão a me invejar, mas ninguém me vai parar A Soda já tá na moda, mas o diabo me incomoda Disseram que tô com o Eddie só por causa do videoclipe Apanhei gripe, olha bem pro meu perfil Billy Gooderil, veja só o meu skill Não me troco um rapper falso, nem com niggas infantis Que nem sequer me dão, Bill Tô dentro da esplanada, é motivo de confusão Olha só então, a situação O niggas malhajão, JL quem provocou O meu puto o evitou, Billy Good, calma Disso é azar, é melhor passar Eu não quero confusão, tem tanta multidão Esse gasta com ilusão, isto é azar Nosso tempo chegou, azar Disseram que a só já não vai longe Azar, esses niggas tão com a inveja Azar, porque a só já agora tá na moda Azar, azar, nosso tempo chegou Azar, disseram que a só já não vai longe Azar, esses niggas tão com a inveja Azar, porque a só já agora tá na moda Azar, os tempos chegou, nada me incomodou Sou de agu ressuscitou, nada me incomoda Eu sou o quebra-mola, eu sou o saluquinho Niggas tão com a mola, ou Elze vai embora É melhor você vazar Cota, você é meu filho do Cota, Ben Xavier Isso é azar, vê se falas outro tema Não me traz problema Eu estou bem com a minha, sou já Sou o vosso novo esquema Niggas, fã, não é mal de nós Isso não é de hoje Aqui ninguém me estrava Agora a niggas tá com raiva Isso é Bill, não é de hoje Niggas, joga a bola abaixa F*** Rapper, rest in peace I hear you niggas talking shit Juni o teco, vai desfrazer A.K.A.N. Stop Me meteram, me bizarra Isso é azar Eu sou um niggas pra Azar, no evidence You ain't got no chance Niggas, look at my face I'm never afraid Hey, yeah Azar, é isso é azar Azar Nosso tempo chegou Azar Disseram que a soja não vai longe Azar Esses niggas tão com inveja Azar Porque a soja agora está na moda Azar Azar Nosso tempo chegou Azar Disseram que a soja não vai longe Azar Esses niggas tão com inveja Azar Porque a soja agora está na moda Azar Azar Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti